Fala galera do Viajar de 4x4, esperamos ter uma ótima viagem com vocês. Bora junto nessa aventura aí e vamos aproveitar essa viagem. Para quem gosta de aventura, qualquer expedição será sempre curta demais. Conhecemos pessoas, lugares e vivemos momentos únicos. Conhecemos nossas vidas com aventuras e não com coisas. Amigos, que bom encontrar com vocês. Vamos nesse momento iniciar a nossa expedição e que Deus nos abençoe na nossa viagem. Que ela seja tranquila e que possamos aproveitar o máximo possível. Toda a expedição tem um começo, mas infelizmente tem um fim. E o que podemos fazer agora é já planejar a nossa próxima aventura. E o que podemos fazer agora é já planejar a nossa viagem. E o que podemos fazer agora é já planejar a nossa viagem. E o que podemos fazer agora é já planejar a nossa viagem. E o que podemos fazer agora é já planejar a nossa viagem. E o que podemos fazer agora é já planejar a nossa viagem. E aí